Para comprar a moto que viu no anúncio, este homem vendeu uma outra moto mais simples e pegou todo o dinheiro que já tinha conseguido juntar no banco. Foram seis mil reais de prejuízo. A gente entrou dentro do anúncio do LX para comprar a moto, porque hoje em dia a gente também é muito cismado com a questão de pessoal. E o aplicativo ofereceu todas as seguintes seguranças para a gente, que é a confirmação do e-mail, a confirmação do número do anunciante. O golpe é antigo. O criminoso encontra um anúncio na internet, pega as fotos e as informações e cria um novo anúncio. Assim ele consegue enganar o comprador e o verdadeiro dono do veículo. Durante uma conversa, o bandido, que se apresentou como Damião, cria a história. Eu moro em Anápolis, só que a moto está em Goiânia. Eu peguei ela numa dívida com o meu primo e não tive tempo de buscar ela ainda. Mas se você quiser dar uma olhadinha, a gente pode combinar, ué. Eu não consigo estar indo em Goiânia agora. Depois, ele diz como vai ser o pagamento. Até quero que você confirma lá, caso ele perguntar. Pode falar que eu estou passando a moto numa dívida para o seu esposo. Aí se você agradar, você consegue depositar. Tem um caixa imediato, deposita e nota, cai na hora. Aí você me faz o restante em PIX, eu confirmando aqui, eu libero a moto. O depósito foi feito na mesma hora. A vítima ficou sem o dinheiro e sem a moto. O golpista ficou fingindo que estava confirmando o verdadeiro depósito para o dono da moto, enquanto a gente fez o verdadeiro depósito para o golpista. O golpista falou assim, agora vocês vão lá para a casa do meu primo, mas vocês ficam distantes da casa do meu primo, até eu confirmar para vocês irem lá e pegar. Como o depósito é imediato, não tem como fazer o depósito com envelope mais, a gente já perguntou para ele, questionou ele, mas como? Se a gente já depositou as cédulas, o depósito é imediato, cai na hora. Aí foi na hora que ele bloqueou a gente do WhatsApp. Aí o aperto no coração já veio. Depois de registrar o boletim de ocorrência, ele descobriu que o tal Damião nem existe e que a conta em que depositou o dinheiro é de São Paulo. É só revolta no coração, porque hoje mesmo eu tive que atravessar lá da T63 até aqui de a pé, pegando carona com os outros. Antes eu tinha a bis, a gente vendeu a bis para fazer a aquisição dessa moto. E acabou que eu costumei falar com a minha esposa que o golpista conseguiu transformar nossa vida em um dia. Um dia não, em algumas horas. A gente tinha uns limites no cartão, a gente usou eles para comprar a moto também e foi tudo.